Música A expectativa é muito grande, né? A gente vem em uma batida muito grande de trabalho na cidade de Nova Iorçã como vereador. Uma satisfação muito grande hoje estar como deputado, iniciar um grande trabalho, um mandato direcionado em trabalhar para o povo, debater as pautas que favorecem as famílias, o cidadão de bem e o trabalhador, que isso é o mais importante. Música